E o ministro que tutela os transportes deu ontem uma entrevista à RCV onde admitiu que houve deficiências por parte da administração dos TCV em relação à renovação do certificado de operador aéreo de país terceiro. Carlos Santos anunciou que por causa desta falha já foi instaurado um inquérito para se apurar onde foi a falha. O ministro dos transportes adiantou que já está em curso um inquérito sobre o processo com a finalidade de se conhecer realmente o que aconteceu que levou a Agência Europeia de Segurança a proibir voos da companhia cabo-verdiana para a Europa. Uma situação que na altura ditou o cancelamento de alguns voos e obrigou a Cabo Verde Airlines a alugar um avião em regime de wet leasing com tudo incluído para o escoamento dos passageiros. Pelas informações que nós temos até agora, mas por isso são informações ainda muito resumidas, essas informações foram entregues no 13 de maio de 2022. Houve uma resposta da EASA no dia 17 de maio de 2022 a pedir um conjunto adicional de documentos. Talvez seja aí que não se fez a entrega completa desses documentos. O resultado do inquérito da administração da TACV terá que estar pronto até o final deste mês para ser encaminhado à tutela o relatório do inquérito sobre o que terá impedido a companhia de renovar atempadamente o certificado de operador aéreo de país terceiro. Numa entrevista ao programa Quarta à noite, o ministro do Turismo e Transportes foi também questionado sobre a isenção do pagamento de impostos concedida à Cabo Verde Airport CSA, criada pela Vansi durante 15 anos. O ministro Carlos Santos disse que as isenções fiscais constam das convenções de estabelecimento que o Estado assina com os investidores. Já há uma lei mesmo que define que num período de 10 a 15 anos pode-se fazer uma redução de impostos para esse tipo de investimento. Porquê? E aí temos que entender porquê. Por exemplo, até então a EASA pagou impostos, não é? E este vai pagar também. Alguns impostos não pagam. Por isso é que eu disse que pagam impostos. Por exemplo, o IVA é um imposto que normalmente fica sempre fora dessas isenções. Normalmente o imposto que é alvo de reduções e de isenção é o imposto sobre o rendimento. Na entrevista concedida à RCV, o ministro do Turismo e Transportes garantiu que, à luz do contrato de concessão, a Vansi não é obrigada a construir de raiz qualquer aeroporto em Cabo Verde porque é apenas uma responsabilidade do Estado Cabo Verdeano. E esta tarde, em declarações à Rádio de Cabo Verde, os dois partidos da oposição criticaram o ministro Carlos Santos por admitir as falhas na TSEV e por ter pedido um inquérito para se apurar responsabilidades. Tanto ao CID como ao PICV não se deve levantar um inquérito para se apurar responsabilidades, mas demitir o Conselho da Administração da empresa. Por seu turno, o MPD refere que é necessário se apurar os factos, por isso defende o inquérito para se saber, ao certo, o que se passou neste processo em que a TSEV foi impedida de voar para Lisboa por não ter o certificado a tempo do avião de ataque alugado à Transportadora Aérea Nacional.